Deus é santo Deus é santo Engrandeço e exalto ao teu nome Deus é santo Deus é santo Engrandeço e exalto ao teu nome Olho ao redor e vejo Tudo o que criaste aqui Qual maravilhoso Senhor O teu amor nunca falhou Não tenho palavras para expressar Ou descrever a sua glória Como prova do meu amor Isso eu te dou Levanto as mãos de ti Deus, tu és santo Deus, tu és santo Engrandeço e exalto ao teu nome Deus, tu és santo Deus, tu és santo Engrandeço e exalto ao teu nome Não tenho palavras para expressar O quanto eu dependo de ti Bençãos tão lindas que deste em mim Carinho, graça e amor eterno Por isso quero roubar-te E dizer o quanto eu te amo Pois é digno de toda, de toda glória E é digno de todo louvor Não sei por que me amaste E misericórdia por mim tiveste Porque sofreu e morreu por mim Na cruz, na cruz do Calvário Mas eu sou graça Dou graça Dou graça Dou graça E te dou todo louvor Maravilhos, glórios Justo e santo Vitorios Vencedor em tudo É triunfante Curador, libertador Escudo e defesa Torre forte Amigo em todo o teu Bom e potente O que desejo Vem que previvei Alma e ômega É Senhor até o fim Justo e santo É o teu nome Maravilhos, glórios Justo e santo Vitorios Vencedor em tudo Eu crio forte Curador, libertador Estudo e defesa Torre forte Amigo em todo o teu Unipotente 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 Vem que prevente Vem que previnei Algo E o menino É Senhor até o fim Santo 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 é o teu nome Santo 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 É o teu nome Santo 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 Amigo em todo o teu nome Santo Amigo em todo o teu nome Santo Amigo em todo o teu nome Armes Amigo em todo o teu nome 호